E o Barro da Nova, Laura, Brannigan, Gloria, Laban, Give Me Your Name, Give Me Your Number, e Coan de Gank, Celebration. Muito bem, você ligadinho com a Nova FM, a Nova toca, o que você gosta, 25 anos de sucesso. Pois é, hoje é aniversário da cidade, festa do produtor acontecendo, e eu estou com duas visitas ilustres aqui no estúdio da Nova FM. Que é claro, né? Maria, Cecília e Rodolfo, com vocês, boa tarde. Olá, tudo bem, Jotinha? Boa tarde. Tudo nota. Beleza? Rodolfo, tudo certo. Tudo bem, graças a Deus. Então tá certo, vieram comemorar junto com a gente o aniversário da cidade, né? Vimos, ficamos muito felizes de saber que hoje é o aniversário da cidade, a gente abrindo essa festa do produtor aí. Super animados, né? Ontem a gente não teve show devido à chuva, foi cancelado, então a gente veio até um pouquinho antes. Mas aqui é diferente, né? Hoje é coberto, show, tranquilo, não tem perigo de cancelar. Tem muita gente que eu sei que tá comprando convite, tá perguntando, e aí, será que vai cancelar por causa da chuva? Ó, fica tranquilo, pode comprar convite que não cancela hoje não. Tanto não vai cancelar que vocês dois estão aqui. Estamos aqui. Isso aqui não é uma gravação, é a gente mesmo que tá aqui. Somos nós. Bom, a história de vocês, muita gente já conhece, vocês se conheceram na faculdade de Júlio Tecnia. Isso. Em Belo Horizonte? Em Campo Grande. Em Campo Grande, né? E foi uma carreira assim, meteórica. Um ano e vocês já estavam na estrada gravando CD? É, a gente, aconteceu tudo muito rápido mesmo. Temos quatro anos de carreira. Uma carreira curta, né? A gente fala curta em vista de outros artistas, mas uma carreira curta. A gente gravou dois DVDs e dois CDs e temos colhido muitos frutos aí. A gente só tem a agradecer uma carreira positiva, só lá do bom. Então a gente fica muito feliz, tocando pelo Brasil inteiro. E hoje aqui, comemorando o aniversário de Mafa, é um prazer pra gente estar aqui. Tá, eu queria saber o seguinte, Rodolfo e Maria, o que o pessoal pode esperar do show hoje à noite? Porque é do show gravado em São Paulo, né? O DVD vai ser mais ou menos cenário igual, mais ou menos isso, né? O cenário, a base é daquele DVD mesmo, mas a gente faz um mix dos dois DVDs, que são músicas que não podem faltar, como você de volta, Filandô, coisas esotéricas, que são do primeiro DVD. Então, fazem parte do show, né? Então a gente faz um bem bolado e fica bem bacana. O que a gente pode dizer é que ninguém vai ficar parado hoje à noite. O show são vários momentos, na verdade, né, Jota? Tem alguns outros estilos também, não é só sertanejo, não. Então a gente faz algumas surpresas durante o show. Acho que quem for vai gostar. Tá meio friozinho, é bom pra pular, pra dançar bastante, pra se esquentar. Então tá certo. Lembrando também, o pessoal que estive lá agora há pouco, a área é totalmente coberta, né? O Clemir tá aqui, que é organizador do show, né? E, Clemir, pra mais ou menos quantas pessoas a estrutura lá mandava? A estrutura, quem tá aí, que até agora tava lá no posto sozinho, pode adquirir o ingresso lá antecipado ainda. E logo após as seis horas, a gente vai abrir um ponto de venda lá dentro do parque. Porque não cobra ingresso pra dentro do parque, só cobra pra depois do show. Então o pessoal pode ir cedo, pra não pegar fila, tudo certinho. Sabe que tem a BR ali, tomar bastante cuidado, por causa da chuva aí. E com certeza daqui a pouco vai parar essa chuva. Mas se não parou, pode ir com esse estacionamento, é bem próximo do show, tá bem próximo, e cabe 10 mil pessoas. Então pode ficar tranquilo que o show vai ser fantástico. E vai lotar, com certeza, e a Marícia e o Rodolfo, com certeza, vão detonar. Estamos cansados, hein? Eu acho que até o show mais esperado do ano. É isso. O show mais esperado do ano, aniversário da cidade, os 94 anos da cidade de Mafra, sendo comemorado então com vocês dois. Sejam bem-vindos à nossa cidade. Obrigado. A verdade é que nós somos duas cidades irmãs, Rio Negro no Paraná e Mafra em Santa Catarina. Então, os nossos moradores são de Rio Mafra, das duas cidades. Rio Mafra, que legal. Isso, Rio Mafra. Então todos os Rio Mafra estão convidados hoje. É isso mesmo. Quem está pensando em vir, venha, não tenha medo da chuva não, é totalmente coberto, você não vai se molhar, o estacionamento é de ladinho, então é rapidinho e o show vai bombar, viu? Não perde não, feriadão, comemorando a aniversário de Mafra. Todo mundo para cima hoje com a Marícia e a Cecília e o Rodolfo. Isso aí, certo. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui no estúdio da Rádio Nova Era e hoje também agora em cadeia com a Rádio São José AM para fazer esse convite então para o show de Maria e a Cecília e o Rodolfo logo mais à noite no Parque de Exposições, comemorando os 94 anos de Mafra. Prazer todo nosso, viu? Obrigada, já tinha. Podia fazer uma capelinha, né, os dois? Bora! Claro, né, eu não vou embora sem fazer uma capelinha. Afinal, pode ser o clone de vocês que estão aqui, né? É, né, pra provar que tem que cantar, né? Bora, vamos lá. Vamos fazer tchau, tchau, então, já que a gente tá se despedindo? Vai lá. Tchau, tchau, me cansei de você, tchau. Tchau, quero te ver sofrer, tchau. Tchau, não te dá mais moral. Vai, vai, sai fora, tchau, tchau. Hoje é noite. Muito bem. Um abraço pra vocês e obrigado mais uma vez. Obrigada, Jota, obrigado. Tá ok. Tá ok. Tchau, tchau.